Olá e bem-vindos a mais um dia do advent of code vamos então passar para aquilo que foi a solução do terceiro dia que eu implementei vou fazer um breve resumo daquilo que foi o daquilo que eu enunciava terceiro dia portanto desta vez os elfos têm uns mochilões separados em cada mochilão tem dois compartimentos e o meu input este é o exemplo aquilo que eu tenho como input é cada linha representa um mochilão de um elfo e cada mochilão está dividido em duas partes dividido ao meio então a primeira parte representa o primeiro compartimento e a segunda parte representa o segundo compartimento existe nos dois compartimentos existe apenas um item que está repetido portanto cada uma destas letras é um item que está no compartimento e temos que encontrar qual é o item que está repetido nos dois compartimentos e então depois de encontrar o tipo que está repetido temos que converter aquelas letras na sua prioridade portanto convertê-las em um número e a resposta é para encontrar qual é a soma das prioridades desses itens repetidos esta é a primeira parte do problema a forma como eu resolvi foi portanto fazer aqui uma interpretação parce do input em que eu construí uma estrutura que tem a parte um tem a parte dois portanto duas strings e tem também a string conjunta que eu depois precisei para a terceira parte então olhando aqui primeiro para para a parte um fiz aqui esta foi aquilo que eu usei como pensamento para organizar mas portanto temos o parço do input e temos que por cada um peco portanto cada mochilão percorrendo a lista de mochilões por cada mochilão que o que eu vou fazer é chamar esta função que encontra qual é o item que está repetido pois chama esta função que converte esse item numa prioridade e portanto no final tem a soma dessas prioridades se eu entrar dentro deste find repeated aquilo que eu faço é de uma forma bastante simples é fazer um for isto é por cada por cada item portanto por cada caráter da primeira string que representa o primeiro compartimento vou verificar se essa vou verificar na segunda string portanto fazendo um for por cada elemento da segunda string vou verificar se o elemento é igual se eu encontrar dois elementos iguais aquilo que eu faço é para retornar essa string e para converter o item para prioridade aquilo que eu faço é usar o valor do asci se o item estiver neste range que significa o a minúsculo e o a maiúsculo eu subtraio 96 para o a minúsculo me dar um e se ele estiver no outro range que são os maiúsculos o a maiúsculo e o z maiúsculo é aquilo que eu faço é subtrair o número para que o a maiúsculo me dê 27 e então usando essa essa conversão conversão eu somo os números e tenho a resposta à primeira parte para a parte 2 aquilo que me fala é que os elfos estão dividindo em grupos de três portanto cada três linhas forma um grupo grupo existe um item que está repetido que é comum a todo o grupo portanto cada três linhas cada grupo três linhas possui apenas um elemento em comum dos três que é o elemento do crachá então aquilo que eu tenho que encontrar qual é esse elemento comum ao é por cada grupo três e somar as prioridades fazendo a mesma conversão da primeira parte somar essas prioridades e então para aplicar a solução da segunda parte usei mesmo parte input mas queria uma função nova chamada find batch que leva como argumento os três mochilões e portanto por cada três mochilões eu vou encontrar qual é o batch qual é o tal elemento comum para fazer isso eu converti cada um dos cada um dos mochilões em um dicionário para remover aquelas aqueles itens duplicados e então para isso criei um dicionário de trinco para inteiro podia não ser para nada que neste caso só quero só quero os índios só quero as chaves só quero estas três três que são os caracteres e depois aquilo que eu faço é criei um dicionário para contar todos os elementos do do grupo inteiro portanto os três dos três mochilões então eu percorro esses três mochilões e vou adicionando esse e vou incrementando a contagem de cada item por cada por cada item que eu vou vendo do dos elementos únicos portanto neste caso se o mapa não contém aquele elemento eu crio o elemento com o número 1 caso ele já contém eu adiciono um ao elemento e no final aquilo que eu faço é percorrer todos os elementos do dicionário e aquele que tiver uma contagem igual a três é o item que eu procuro e então depois voltando aqui atrás ao main depois de eu encontrar esse item que converte novamente a prioridade e som igual à primeira parte e esta é a solução da parte 2 já sabem se quiserem também ver a tradução para português se quiserem ler todo o enunciado está no no github vou deixar os links no nos na descrição do vídeo e até amanhã obrigado